Olá, Yumesha se está no ar! Hoje a proposta é Yoga. E quem vai estar conosco é a instrutora Camila. Camila, nossa, muito obrigada. E vamos falar de Yoga para um público específico. Quem se sente cansado, desanimado, deprimido. Você tem percebido aí pela procura dessas pessoas pela Yoga, Camila? Sindicação médica, né, para estar amenizando os sintomas da depressão, da ansiedade, que a gente tratou no programa passado. Então, ele vem amenizar esses sintomas no decorrer do tempo. Então, muitos médicos acabam, então, indicando a prática do exercício, de uma atividade física, como um tratamento coadjuvante, complementar, junto com a questão medicamentosa, que também é importante. Isso, lembrando que tem esse acompanhamento. Bacana. Então, assim, qualquer pessoa poderia estar fazendo essa sequência, que sem ter esses sintomas, na verdade, assim, se o médico estaria indicando... Liberar, né? Nós vamos fazer uma respiração que ela vai servir para estar, vamos dizer, deixando a gente mais energizado, tá? Então, tem que tomar cuidado com probleminhas no coração, para hipertensos... Então, não é indicado, no caso, para hipertensos. Sim. Se bem que, na yoga, o que a gente costuma falar? Se sente bem? Faz. Passou a se sentir mais, assim, debilitado? Para. Dá um tempinho. Respeita o seu corpo. Então, quem vai determinar se você vai fazer ou não, é você, tá? Porque tem muita gente que tem, assim, alguns laudos clínicos que impossibilitaria ele estar fazendo, mas ele faz e não sente. E se sente bem. Se sente bem. Já outros que não apresentam nada, pode ser que tenha algum desconforto. Então, tenta. Se você vê que não está legal, para. E respeita o corpo. Então, vamos lá, pessoal. Vamos para a sequência, então, aí da estrutura Camila. Nós vamos começar, então, com a respiração, que ela chama Bástrica. Nós vamos sentar a coluna reta. Leva suas mãos lá no joelho. Nós vamos inspirar profundamente. Expira devagar. Camila, a gente está com a máscara. Eu vou estar inspirando pelo nariz e soltando o ar também pelo nariz? Isso. Inspirando e expirando pelo nariz, tá? Então, inspira devagar. E solta. A próxima vez que nós inspirarmos, nós vamos soltar o ar com tudo. Levando o nosso abdômen mais para dentro, tá? Com bastante força. Então, eu vou fazer algumas vezes. Inspira. E expira. Não é fácil, gente. Camila. E expira devagar. Inspira pelo nariz a todo momento e solta pelo nariz a todo momento. Quando eu inspiro, puxa o meu abdômen para dentro. Você expande seu abdômen na hora que você inspira. Expirando, contrai. Que aí você vai ter mais força para impulsionar o ar para sair. Ok. Vamos tentar de novo? Vamos. E sempre no final, uma inspiração e expiração lenta, tá bom? E profunda. Para ir voltando. Sentiu tontura? Pode ser duas coisas. Ou você está inspirando pouco, tá? Ou você está expirando pouco. Então, tentar equilibrar. Eu vou fazer de olhos abertos para ver certinho como você está fazendo. E aos poucos, é claro, depois que a pessoa aprende, ela pode então estar relaxando. Pode ser? Pode. Sentiu tontura? Para e respira normalmente, tá? Vamos lá, então. Inspira. Preencha seus pulmões. Expira devagar. Inspira. E expira com força. Contrai seu abdômen. Inspira. Expira. Inspirando. Expira. E vai aumentando agora a velocidade. Expira. Expira. Eu já senti um pouquinho de tontura. Provavelmente por eu não estar acostumada. Mas ela pode fornecer isso mesmo, tá? Então é respirar normalmente. Vige uma maior oxigenação. Vige um objetivo. E o seu corpo, você sente ele meio que vibrando, né? Sim. Não sei se é essa a palavra, mas... Sim, sim. Vamos passar então para a próxima. Nós vamos então fazer aquela transferência. Passando para quatro apoios. Isso. Ajusta bem o joelho. Espalma bem as mãos. Aqui nosso cotovelo vai ficar para trás. Tá? Para a gente não sobrecarregar nossos ombros. Isso. Os dedos é para frente. E aqui a gente faz esse movimento. Perfeito. Isso. Nós vamos ativar a pontinha do pé. Inspirando, nós vamos elevar nosso quadril. Passando para o cachorro baixo. Nós vamos ajustar os pés. Um pequeno passo para frente. Flexiona suas pernas. E afunda a cabeça. Aqui a gente quer alongar as nossas costas e os braços. Então as pernas podem ficar flexionadas. Vamos fazer três respirações profundas. Inspira. Expirando. Expirando. Inspira. Soltando o ar. Mais uma vez. E expira pelo nariz. Aqui nós vamos elevar nossa perna esquerda. Agora vai ser com a nossa instrutora. Jura? Juro. Então daqui você podia ter ficado. Não. Melhor não. Flexionou. Trouxe para frente. Camila. Então assim. Para quem não consegue. No caso eu nem tentei fazer esse movimento. Eu poderia ter ficado. Por exemplo. Aí eu não consigo até onde você vai. Ficou aqui. Aqui. Então tá. Isso. Tá. Aí ó. Quando você for vir para frente. Pode ser que você tenha resistência para chegar até lá. Ah, parei aqui. Peguei. Trouxe. Listo. Postura do corredor. Inspira. Expira. Mais uma vez. Expirando. Eu vou levar meu calcanhar do pé direito. Lá para a lateral. Voltei meu dedo para a lateral. Isso. Vou subir meu tronco. Aí. Flexionei bem a minha perna esquerda. Ativa os braços. E olha lá no dorso da sua mão esquerda. Inspira. Expira. Inspirando. Expira. Mais uma vez. Expira. Vem descendo a sua mão direita. Subindo a esquerda. Olha lá para ela. Mantenha o foco. Inspira. Expirando. 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 Mais uma vez. E expirando. Voltando. Daqui nós vamos passar para a trikonasana. Nós vamos alongar a perna esquerda. E eu vou vir descendo a minha mão. Aonde for mais confortável para mim, tá? Se a pessoa quiser ir, pode chegar até lá no tapetinho. E olha para a sua mão direita. Inspira. Expira. Mais uma vez. E expira. E expira. Para voltar, eu vou flexionar a minha perna. Voltei para o Guerreiro 2. Inspira. E expirando, desci. Vou expalmar minhas mãos. Novamente. Muda a rotação do seu pé direito. Levei o esquerdo. Passando para o cachorro baixo novamente. Ajusta seus pés. Flexione suas pernas. Afunda a cabeça. Três respirações. Inspira. E expira. Leva o seu pé um pouquinho mais lá para trás. Isso. Inspira. Soltando o ar. Mais uma vez. E expirando. Eleva a sua perna direito o máximo que você conseguir. Afunda mais a sua cabeça. Vem flexionando. Trazendo ela entre as suas mãos. Isso. Muito bom. Duas respirações. Inspira. Soltando o ar. Mais uma vez. Expirando. Muda a rotação do seu pé esquerdo. Isso. E vem subindo o seu tronco. Ativa a sua mão direita lá na frente. Olha no dorso da sua mão. Inspira. Expirando. Mais uma vez. Mais uma vez. Expira. E vai descendo a sua mão esquerda. Sobe a direita e olha lá para ela. Mantenha o foco. Inspira. Expira. Mais uma vez. Expirando. Expirando. Voltou. Inspira profundo. Vai esticando sua perna direita. Isso. Aonde você conseguir chegar? Parando aqui. Ou mais para baixo. Ou lá no tapetinho. Olha para a sua mão esquerda. Abre seu peito. Inspira. Mão voltada para frente. Isso. Expira. Mais uma vez. E expira. Vem flexionando a perna direita. Voltando no Guerreiro 2. Inspira. Expirando. Vem descendo. Vamos espalmar as mãos. Mudou a rotação do seu pé esquerdo. Expira. Leva sua perna lá para trás. Vamos passar para a prancha. Isso. Ajusta suas mãos. Isso. Inspira. Expirando. Mais uma vez. Expira. Vem descendo. Ele rente ao seu corpo. Passou o dorso do pé. Inspira. Eleva. Cachorro alto. Camila, eu estou com o meu joelho no chão. Poderia deixar? Não. Sobe ele. E o dorso do pé lá no chão. Isso. Inspira. Expirando. Passa para a balaça. E relaxa. Solta todo o seu peso. Sente o efeito do exercício no seu corpo. E vem voltando devagar. Esse aquece um pouquinho, né? Então, essa sequência... A gente já pode sentar ainda ou não, Camilinha? Pode sentar. Vamos fazer a transição? Já que você já está craque. Uh! É. Craque em termos, né? Camila, assim que eu percebo. Essa sequência foi puxada, hein? Você me diz que tem aulas que saem pingando mesmo. Sai. Faz parte do vinyasa, né, Yoga? E que é uma sequência onde tem um flow. Uma sequência de guerreiros, né? Guerreiros dançantes. Onde você realmente aquece muito. Por exemplo, aqui a gente está fazendo uma sequência de 15 minutos. Uma aula, quanto tempo? Em torno de 50 minutos. Sendo que, né, tem os guerreiros que vamos supor aí, duram meia hora. As minhas alunas computam até 300 calorias. É um gasto alto. Legal, né? Bacana. Depende do dia também, né? Também, lógico. Quando sim. Nossa, mas muito legal. Diferente da proposta da semana passada, que foi, né, um pouco mais tranquila, eu achando que ia ser suave. É uma outra vertente. Ah, essa é uma outra vertente dentro da Yoga. Nossa, bacana. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E o Mexa-se de hoje fica por aqui. Até semana que vem. Mexa-se. E o Mexa-se de hoje fica por aqui.